Música Para se assemelhar a uma cadeira antiga de madeira, só que é uma peça única. Ela provavelmente utilizou-se um molde único para fazer isso. Ah, tem alguns tipos de reentrâncias, coisas que se usariam torno para fazer isso na madeira. Aqui não, tipo, isso é uma peça única feita de acrílico. Eles pegaram um modelo antigo e refizeram esse modelo em outro material, fazendo isso de uma forma mais moderna, o que é muito interessante. Música Música